Isso, Marcelo. Finaliza esse episódio assim. Vai que agode. Fala, pessoal do YouTube. Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo. Estamos de volta depois de um tempão aí com o Rio World. Nossa última série de Rio World, se eu não me engano, foi o Desafio do Gelo Marinho. Foi uma das maiores séries que eu já fiz de Rio World no canal. Teve, se eu não me engano, quase 70 episódios. Foi uma das maiores séries do canal, eu acho. Mas, infelizmente, o jogo começou a atualizar, os mods começaram a crachar muito. E eu demorei demais para dar final para a série. Infelizmente, ela ficou sem final. Mas ela estava ali na beira linha. Eu estava construindo a nave para mandar o Gabriel embora, que era o nosso protagonista. E por falar em protagonista, nessa série hoje, não teremos protagonista. Vamos jogar hoje um Rio World raiz. Um Rio World pesado. Aquele Rio World duro. Aquele Rio World suado. Vamos lá. Vamos iniciar uma nova colônia aqui. Eu tenho aqui um preparado que eu fiz. Os incidentes que estão desativados é Estranho de Preto, Pedido de Resgate e Aldeão se junta. Por que eu estou jogando nesse modo e não estou jogando Brutalidade Nua? Porque o Brutalidade Nua vem com alguns detalhes que eu não quero para essa série. Eu quero iniciar tribal. Mesmo estando sozinho, eu quero iniciar tribal. Marcelo, você está usando o mod? Eu estou usando uma cacetada de mod. Tem 70 mods instalados. Então, eu não vou ficar falando mod por mod. Vai rolar conforme a série for rolando. A gente vai utilizando aí. Vamos ver se vai dar certo. Eu testei os mods. Todos estão funcionando. Eu estou na versão mais recente do jogo. Está tudo funcionando. Está tudo ok pelos testes que eu fiz. Então, como eu vou fazer um negócio diferente aqui. Eu vou ir no modo personalizado aqui para escolher a dificuldade. E vamos colocar aqui e recarregar a qualquer momento. Afinal de contas, isso é uma série. Eu espero que seja uma série. Eu vou fazer uma alteração aqui. Eu vou colocar a escala de ameaças em 500%. Ou seja, todas as ameaças são 5 vezes mais difíceis. Mas, tudo bem. E o modo de progresso fixo, se eu colocar ele, o jogo realmente fica mais difícil. Só que pode simplesmente acabar o jogo a qualquer momento. Porque se eu... Se der ruim uma coisa, vai dar ruim tudo dali para frente. Então, a gente vai jogar... Como eu estou no modo tecnicamente brutalidade nua. Eu só vou colocar a escala de ameaças em 500%. Eu não vou colocar aqui o modo de progresso fixo, não. E os demais, eu vou manter tudo como está. Beleza? Vamos colocar aqui uma semente de geração aqui de 100%. Vai ficar grande o mapa. E o nome da... Da semente... Da seed, né? Com esse setup aqui, vai ser morte, né? Morto, né? Você vai praticamente iniciar morto. Eu não tenho grandes pretensões. Para essa série aqui, os mods que eu estou instalado aqui. Vou descer bem devagarzinho. Para quem não quiser olhar depois na descrição. Esses são todos os mods que eu estou instalado. Lá tem bastante mod. Tem bastante coisa. Então, a gente vai ver bastante coisinha legal aí. Se tudo der certo. Né? Por que que não tem protagonista? Quer dizer, vai ter o protagonista, né? Vai ter o primeiro cara que eu vou selecionar aqui, né? Mas eu já criei ele no Prepare Carefully. Que é um mod, inclusive. Eu já deixei ele criado. Tá aqui, ó. A raça das aranhas, né? Esse aqui, ó. Aracne Militia. E eu acho que esse aqui é quando é zero, né? É neutro. Isso mesmo. Eu vou colocar um lugar aleatório. Onde saiu aqui? Hum... Deixa eu colocar aqui para ver o terreno. É... Deserto. Deserto não, né? Matar gauário. Floresta temperada. Perto de uma estrada aqui. Não tem muita coisa aqui em volta. E se eu escolher esse daqui? Que tem montanha. Apesar de eu não gostar de terrenos montanhosos. É... O terreno aqui é montanhoso. A floresta temperada. E tem granito e calcário. Aqui tem mármore, granito e calcário. Aqui tem mármore. Além do granito. Parece interessante. Temperatura de 10 a 22. Período de crescimento todo ano. Tá. Ok. Pode ser aqui mesmo. É... Eu usei... Eu estou usando o mod, né? De Prepare Carefully. Então... Eu vou dar um load aqui. No preset que eu criei. Eu. Eu mesmo. Tá. A idade, no caso aqui, é 38, né? Tá salvo errado aqui. Eu só não uso óculos, tá? Mas eu achei legal o óculos. E eu resolvi deixar. E o meu cabelo não é assim também, é claro, né? Bom, não tem muito a ver comigo esse bonequinho aqui, mas eu rodei aqui no NoHando aqui e eu vi o óculos e gostei disso aqui. O nosso personagem, ele tem traços interessantes. Quer dizer, ele não tem traços, mas ele tem o passado como criança do mundo urbano, né? Paisagens urbanas antigas e profundas, repletas de humanidade e veneno. Marcelo cresceu no escuro. Alcances indesejados em tal lugar. Ele teve que lutar para cada pedaço de comida, ou seja, tem o atirar mais dois e corpo a corpo mais dois. Então eu tenho... A minha infância aí foi meio difícil, aí me deu um pouco mais de habilidade de tiro, né? E um pouco mais de habilidade de corpo a corpo. E... Marcelo era um colonizador em um novo mundo de colônias. É, um colonizador de colônias. Tal vida exige um pau para toda obra. Em tarefas práticas. Eu tenho mais quatro de construir, mais quatro de minerar, mais quatro de plantar. Eu não tenho traços, eu não tenho nada, nenhum problema de saúde. Eu tenho 38 anos de idade e esses daqui são meus status. Marcelo, por que seus status são assim? Porque o Marcelo aqui da série, ele é um cara que ele não tem interesse em nada. Faz um pouquinho de tudo. Ele é um cara normal, né? O Simple Rick, né? Para quem conhece aí a série do Rick and Morty, é o Simple Rick, né? É o cara que não tem interesse em nada. Ele está ali, ele faz um pouquinho de tudo. O que aparece para fazer, ele faz. Quando eu criei essas habilidades aqui, eu coloquei limite, tá? Eu coloquei aqui os Point Limits. Esse Point Limits aqui, ele me dá o limite aqui de alguns pontos aqui. Eu não sei quanto que é o total, eu não lembro. Não é esse, acho que é esse aí, 1755. Que é o básico de personagem. Se eu tirar isso aqui, eu posso colocar quantos pontos eu quiser aqui. Colocar todos os interesses e tal. Mas eu acho que não vai ser legal. Ainda sobrou ali 112 pontos? Hum, eu vou colocar mais um ponto em... Talvez em Medicina? Mais dois pontos em Medicina para ficar com seis? E talvez mais dois pontos em Animais? Sobrou um ponto ainda. Acho que eu vou pôr em Cozinhar. Beleza. Ok. Vou até salvar aqui, porque não sei porque sobrou 112 pontos ali. Salvar. Sobscrever. Beleza. É isso aí. Este é o Marcelo da série. Um cara que não tem muitos interesses. E ao mesmo tempo faz um pouquinho de tudo. Vamos ver até onde ele vai. Dificuldade máxima, né? A gente tá com a Cassandra, porque o Range... Eu acredito que não ia ser legal o Range para essas configurações. Aqui é só um aviso do mod. Ok? Vamos lá. Vamos ver onde eu vou cair. Beleza. Vamos dar uma olhada no mapa. Tem múfalo. Caramba, tem muita montanha. Muita montanha. Aqui é um bom lugar para começar, né? Ok. Eu aceito esse lugar aqui para começar. Mas... E como é que tá aqui em cima? Eu aceito ali, mas aqui em cima... Tem já algumas estruturas aqui, né? Eu acho que os inimigos conseguem chegar por essa entrada aqui, ó. Não tenho certeza, mas eu acho que eles conseguem sim. Bastante montanha para o lado de lá. Montanha aqui. Tem inseto aqui embaixo, ó. Evitar um pouco disso. Não tá ruim aqui esse lugar aqui onde saiu. Foi no aleatório, né? Não tá ruim, mas também não tá do jeito que eu gosto de jogar. Eu não sou muito chegado em jogar em montanhas. Acho meio fácil, tá? Eu acho fácil demais jogar em montanhas. Mas acho que para a dificuldade que a gente tá, vai ser interessante. Eu só acho que aqui em cima, apesar de estar mais exposto... Seria um bom lugar para iniciar a base. Aqui também tá interessante. Tá interessante. Já tem até porta ali. Posso usar esse local aqui. Dá para plantar aqui atrás, ó. Tem isso. Tá perto do canto do mapa, mas tá mais interessante ali para mim, né? Eu vou... Eu vou estartar aqui, ó. Eu vou estartar aqui. Vou pegar essa área aqui para mim. E aí eu já vou ter um teto aqui. Vamos começar aqui. Dando algumas ordens aqui de cortar árvores. Corta aqui um pouquinho de árvore aqui. Para a gente ter madeira. E solta a pausa. Né? Eu já vou vir lá de baixo já. Brabíssimo. Nem tão brabo, né? Nem tão brabo. Camas para colonos. Caçadores tá sem arma de longo alcance. Eu tô com o Dub's Bad Hygiene, né? Que é um mod. E eu tenho a leve impressão de que... A única água que eu tenho no mapa disponível, né? Na tela é essa aqui. Então talvez eu vou ter que fazer um poço. Tá? Mas antes disso, vamos preparar nosso teto aqui. É... Eu vou colocar aqui dentro já aqui. Cadê? Eu preciso de imobília. Local para dormir para começar. Vai ser aqui. Depois do local para dormir eu preciso fechar isso aqui com paredes. Eu não posso... Ah! Eu não tô com o mod de construir sem material. Droga. Esperar ali... Ele pegar ali. Vamos colocar na velocidade 2. E aí não fica tão lento. Mas também fica agradável, né? Não fica um negócio complicadíssimo. Eu vou entrar aqui nessa guia aqui. Tirar aqui. Vou colocar a minha habilidade de construção por enquanto no 2. O restante eu vou deixar do jeito que tá. Só o... Bombeiro, paciente e médico. Eu vou colocar no 1. E vou liberar aqui na guia médica o meu autotratamento. Com medicina normal. Aí, beleza. Agora eu já tenho o material que eu preciso. Estruturas, parede. Vou fechar aqui, ó. Vou abusar muito, não. Vou fechar essa área aqui. Aqui dentro eu já vou determinar que vai ser a minha área de estoque. Certo? E depois eu vou ir atrás já de umas frutinhas. Colher as frutinhas. Beleza. Já tenho o local pra dormir. Já tá coberto. Vou definir o dono aqui. Sou eu. Eu mesmo. Perfeito. Esse bloco aqui depois eu vou tirar. Tá me atrapalhando um pouco aqui. Mas aqui dentro aqui eu já consigo já determinar algumas coisas, né? Como, por exemplo, a minha... Por exemplo, a minha área de fabricação. Colocar ela aqui do lado da minha cama. Aqui, ó. Minha área de fabricação. Vou colocar um açougue na porta pra eu poder lidar com a minha caça. Vai ter penalidade, mas é melhor do lado de fora. E talvez o meu local pra dormir não ficou legal aqui. Eu vou construir ele aqui, na verdade. Eu vou passar o meu ponto de fabricação pra cá. Vou remover essa cama daqui. Remover isso aqui. O que eu tô aprontando? Vamos mudar aqui o meu trabalho aqui. Trabalho aqui. Faz recriação antes de dormir. É, no primeiro dia você não descansa não. Você só trabalha. Que é igual no One. Ok? Já tem um lugar pra colocar essa comidinha. Tá meio frio? Não. Tá 20 graus. Tá uma temperatura agradável. Mas mesmo assim eu vou fazer um esqueminha aqui. Tem uma fogueirinha aqui dentro. Com uma porta... Aqui. Eu apertei o R? Ah tá. Eu posso escolher depois de colocar. Não, peraí. É porta, meu filho. Aê. E uma porta aqui. Né? Que senão vai aquecer demais ali dentro de onde eu durmo. Ó, a temperatura já começa a cair assim que eu construir a porta. 27, ó. Show de bola. Já tenho comida. Só que eu não tenho aonde comer. Tem aqui no mapa alguma mesa? Seria interessante ter alguma mesa. Não, pelo visto não tem. Opa! Opa! Tem que invidicar essa mesa e reinstalar ela dentro da minha casa. Pode ser aqui. Certo? É... Alguma cadeira no mapa? Tem duas mesas aqui na verdade, mas pode deixar a outra ali. Alguma cadeira? Não, acho que não tem cadeira do máximo que tem. Acho que é banco, né? Opa! Ah, que bicho é esse aqui? De Nornis. É, não tem não. Como é que tá meus status? Alimentação e descanso. Não, isso aqui sou eu, pô. Isso aqui sou eu. Beleza, eu vou ter que construir aqui então minha cadeirinha. Estrutura? Estrutura, não é estrutura, não é estrutura, é mobília. Banquinho, simples de plataforma para ser usada para sentar. Seria... Eu acho que eu não tenho a cadeira ainda, eu tenho que pesquisar. Então, eu coloco o banquinho aqui. Com isso eu tenho o meu material básico, né? Vamos fazer o meu arco. O arco recurvo, basicão, fabricar arco curto ou arco recurvo? O arco recurvo precisa de 5 de fabricação, eu só tenho 4. Ok, cancela essa produção. Adicionar tarefa, arco curto. Fazer uma vez só, beleza? Aqui a gente vai colocar tarefas... Olha, lá dentro do antifogueira tá 40 graus, ó. Antifogueira. Só que aqui onde eu tô dormindo, 15 graus. Adicionar tarefa. Quartejar criatura sempre. Muito bom. Temos um bom começo, hein? Não tá tão ruim assim não. Podia ser pior, tem um pouquinho de metal aqui. Tô com alguns mods instalados. Eu não lembro se eu instalei o aço, o mod de aço. Acho que eu não lembro se eu instalei. Depois já já a gente vai saber. 5 horas da manhã, eu acho que eu já vou acordar. Ok, eu vou colocar agora um pouco de recriação antes de dormir. Umas 4 horas de recriação. E colocar lazer, um anel de pedra, um bloquinho pra baixo seria legal. Eu podia usar o banco. Acho que se eu botar aqui, ele usa mesmo assim. Deixa eu botar aqui, acho que ele usa. Como é que tá a minha situação? Tô bem. Tô ok. Né? Isso aqui é solo rico? Solo rico. Deixa eu colocar pra ver aqui o solo. Onde que vê mesmo é aqui, eu acho. Beleza. Eu consigo ter uma visualização legal do solo. Vou plantar aqui na zona de cultivo. Eu tenho o bloquinho, depois eu vou poder construir o bloco de solo. Mas eu não lembro onde que é. Mas eu vou ter genética. Acho que é pisos. Aqui ó, terra arada. Mas como eu tenho aqui esse solo aqui, vamos fazer aqui um 10 por 10. Não, 10 por 10 é muito. 5 por 5. 5 por 5. Vou tirar aqui a visualização. Fertilidade. E plantar um pouquinho de arroz. Beleza. Estamos na DLC, né? Na última atualização da DLC. Onde que eu tô? Tô tendo a pegar ali, hein, mano? Beleza. Agora que eu já tô por aqui, deixa eu reivindicar essa área toda pra mim. Porque eu não reivindiquei aí de todas essas paredes. É como se não fossem minhas, né? Ordens. Reivindicar. Isso aqui. Pronto. Agora é tudo meu. Então eu posso consertar agora minhas paredes. Isso aqui eu acho que é de aço. Sarcófago de ferro. Vamos desconstruir. Então eu tô com o mod sim. Tô com o mod que usa o ferro. Então a gente vai ter que forjar aí um pouquinho, né? Vai ser interessante isso aí. Essa daqui vamos colher. Eu já tenho o arco. Reparo o arco curto normal. E vamos colocar uma tarefinha aqui de... Então eu tô com um bom começo, né? Refeição 5. Aqui começou pelado sem nada. Até que eu tô me saindo bem. Fazer até ter 5, né? Ou 10. Elas duram 3 dias, se eu não me engano, se não tiver refrigerada. Eu não tenho refrigeração, né? Lembrando que eu tô no modo... Ah, faltou higiene. Bem lembrado. Bem lembradíssimo. Como é que tá a minha situação aqui? Uh, bexiga esvaziada. O higiene tá ok. Eu tô cansado, tô nu, tô com fome. Não era pra eu estar deitado com fome, né? Ambiente feio, dormi no chão, dormi no frio, quente, quarto é horrível, comi sem mesa porque quis. Beleza, mas minhas expectativas são extremamente baixas, então o meu humor não tá tão ruim. Eu preciso ir atrás do higiene. Onde que fica o higiene? Aqui, ó. Pra começar, um poço, né? Aqui, o poço primitivo. Opa, tem boas reservas de água aqui em volta. Vamos fazer o poço... Acho que é aqui. É boa quantidade de água aqui, tá? Azulzinho embaixo. Fazer uma latrina. Fazer uma casinha pra latrina. Pode ser aqui. Ó o ferro aqui, ó. Isso aqui é o minério, né? Minério de ferro. Então eu tenho o poço, tem a latrina. O que mais que eu tenho de higiene aqui? Encanamento não. Com a latrina não tem problema. Eu tenho que... Essa caixa aqui, ela é... Pra colocar o excremento dos animais. Os animais que ficam do lado de dentro. Mas como eu não tenho, não precisa ainda. Isso aqui é pra eliminar os dejetos. Desse mod, né? É os dejetos desse mod aqui. Lembrando que essa área aqui é a área que ele afeta. Então eu vou colocar os dejetos mais ou menos aqui nesse cantinho. Gasta 20 de aço, mas eu não tenho aço. Essas paredes aqui são de aço. Desconstruirei. Desconstruir, 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 destruir, destruir. Então temos o nosso poço, né? Que eu vou tirar a água daqui pra eu poder me higienizar. Deu fome. O fome pegou pesado agora. Mas ele já vai levantar pra... Então ele vai levantar comendo. E eu não sei se vale a pena mudar aqui ele pra fazer a comida antes da construção. Como ele tá na mesma reta aqui e eu não instalei o mod pra poder separar melhor os tipos de atividade. Eu acho que eu vou colocar a comida no 2 também. Pra ele preparar as refeições. Ele vai preparar as refeições antes de construir. Construir o poço. Meu higiene já não tá... Infelizmente não mostro o higiene nessa barra aqui. Infelizmente. Mas eu clicando aqui eu vejo que o meu higiene tá em 61%. E é bom não arriscar. Deu 3... Quanto deu o total aqui? 18. Precisa de 20. Essa parede é de aço também. Deixa eu construir. Isso aqui é aço compactado. Aí deu bom. Show. Liberar mais um pouquinho de madeira. Muito bem. Por enquanto tá tranquilo. Por enquanto os 500% de ameaça aí não tá nos ameaçando tanto. Vou pegar mais essas árvores. Essas daqui também. Como é que eu tenho comida aí? Tenho 3 só. Vamos dar uma caçada? Tem aqui em volta aqui pra eu caçar. Tem uns burros ali. Tem inseto. Mais fácil olhar aqui nos animais, né? Não. Isso aqui é os animais. Isso aqui é os animais selvagens. Vida selvagem. Tem bode ibex. Tem cabra ibex. Onde tá essa gazela aqui? Tá muito longe. Tá muito longe. Eita. Isso aqui é inseto. Eu tenho aqui em volta aqui. Ah não. Não tá longe não. Tá aqui ó. Caçar aqui ó. Caçar a lhama. Vamos dar uma priorizada. Alpaca, né? Alpaca. Vamos lá. Vamos ver se eu sou bom de tiro. Opa, sou bom. Acertei o primeiro. Ih, rapaz. Só porque eu falei. A pele da alpaca é interessante, né? Quanto que custa pra domesticar uma alpaca? Eu consigo domesticar a alpaca. Vou tentar domesticar essas alpacas tudo aqui. Cadê? Matou? O que aconteceu? Ficou no osso. Morre em... Duas horas. Mas eu acho que eu tô com fome. Vai lá. Finaliza o tramo. Visitantes. Hum, interessante. Finalizei. Hum, onde você tá indo? Orando? Orando o quê, meu amigo? Você vai fazer isso aqui ó. Não é hora de rezar não. É hora de comer. Teorizei isso aqui. Esses visitantes. Esses visitantes tem pra mim. Hum. Hum, 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 hum. Hum. Ah. Ok, peraí. Calma, gente. Calma. Vocês estão muito nervosos. Deixa o cara chegar primeiro. Vamos sentir o feeling, né? No que pesa a redundância. Vamos sentir o feeling do visitante. Eu... Me limpei. 55% de higiene. Ai, faltou madeira. Vou priorizar aqui. Eu não tô conseguindo usar. Acho que esse negócio aqui ó. Mas a minha alimentação tá muito baixa. E o meu descanso tá caindo muito. Então eu vou priorizar. É... Reacender a fogueira. Reabastecer a fogueira e depois vou priorizar. Ele já tá cozinhando já depois que ele acender. Não? Que mardito. Priorizar aqui. Fazer uns rangos, né? Cadê o cara, o visitante? Se eu só comer... Subir minha alimentação ali. Opa, 100%. E agora... Esse cidadão de bem aqui... Eu vou fazer o máximo possível pra que ele não morra. Tá? Eu vou fazer o máximo possível pra que ele não morra. É a pele de alpaca aqui, né? Tá deteriorando. Não, a pele é aqui. Pele de camelo? Acho que isso aqui usa no mod. Tá? Já já a gente vai descobrir. Tem muito mod aqui que eu instalei que eu nunca nem vi. Então... Vai ser interessante... Ver isso aos poucos. E aí, mano? Chega aí, Tinker. Trinta e cinco por cento de chance. E... Tirar isso aqui, senão ele não... Prioriza a caça, né? Vamos ver. Bicho deitado é mais difícil de acertar. Mas se acertar, ele vem pra cima. Colocar pra atacar. Ah, nossa. Acertei bem na hora. Tinker! 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 Meu Deus do céu. Cadê o Tinker? Tinker! Ixi, Maria! Ah, tá vindo mais inseto. Tinker! Me ajuda, Tinker! Vai, mano! Tá na sua área já de tiro. Ah, maldito! Nice! Não! Não vai, não! Pera aí! O Tinker tá atirando em você. O meu amigo aqui, pô! Ah, ele veio, boa! Me ajuda, me ajuda, Tinker! Nossa, o cara é pior que eu, mano. Me ajuda, Tinker! Tão forte, hein, mano? Esses bichos aqui é perigoso. Tá brincando com eles aqui. Tá partindo, droga! Porra, mano! O cara é tão inútil quanto eu. Tá, pera aí. Eu peguei esse negócio aqui que eu não sei pra que serve. Eu peguei 20 disso aqui. Mas eu acho que pra fazer, vai lavando a mão, bom, né? Tirar aí a sujeira. Tô muito cansado. Minha alimentação tá em 52%. Tá de boa. Ele tá indo cozinhar, né? Transportando pele de camelo. Cozinhou. Ah, deixa eu ver aqui. Nas tarefas. Adicionar uma tarefa. Fazer uma veste tribal, pelo menos, né? Detalhes. Quanto que usa? Ela usa 60 de ingredientes. Com esse rango aí. Depois vai dormir. Certo? Caramba, quantas comidas eu comi? Aí, vai fazer ali o banheirinho. Esse banheiro aqui, ele é... Pincar ele nessa cama aqui. Então, né? O banheiro é o dono dessa cama aqui. O banheiro é assim que funciona esse mod. E onde eu tô? Não! Meu Deus. Isso, Marcelo. Finaliza esse episódio assim. Vai que a God... Esqueci de desmarcar a caça ali nos inseto. Será que eu consigo... Não consigo fugir desses bichos. Será que eles estavam lentão, né? Eu consegui... Eu tomei uma paulada aqui agora de graça. Deixa eu desmarcar a caça aqui. Uh, vou... Desistiram. Tá se curando, né? Beleza. Boa! Quase me lasquei no finalzinho do episódio, hein? Me curando aqui. Tá, ainda bem que não machucou muito. Tô com um pouquinho de dor. Isso vai me dar... Aumentar um pouco meu... Meu estresse. Mas... Eu tô indo descansar, eu acho. Chega por hoje, né? Tá bom. Tamo bem? Tem comida ali reserva. Tem um teto. Tem cama. Tem onde comer. Tem onde fabricar as coisas. Tem meu banheirinho. Meu poço. Tá tranquilo. Tá muito bom. Acho que foi um bom começo. Temos um pouquinho de azar ali com o visitante. A gente se vê no próximo episódio. E eu não plantei, né? Valeu. Falou.